Isso é uma estratégia de marketing que muita gente ganha dinheiro com as mamografias. Às vezes lá no Brasil a pessoa vai na televisão e fala assim No meu bairro não tem mamógrafo. Eu falo, isso é uma bênção de Deus, pô. Deve estar agradecendo a Deus que não tenha. Mas como é que vamos detectar... Todos os cânceres de mama são detectáveis. Deixa eu te falar o que acontece. Uma mulher tem um cisto mamário, doença fibrocítica da mama. Ela faz uma mamografia, dá uma coisinha lá. Aí fala, nós detectamos alguma coisa, não sabemos se é câncer ou não. Temos que fazer uma biópsia. Ela fica sem dormir, etc e tal, preocupada. Aí vai lá, faz a biópsia. Não é nada, tá? Agora, existe uma coisa que se chama oncotaxia inflamatória. Escuta com carinho. Oncotaxia inflamatória é assim. Se eu faço a biópsia num cisto mamário benigno, ele agora pode malignizar. Não posso. Sim, senhor. Porque uma célula cancerígena que está em algum lugar escondida, ela sofre uma atração para aquele lugar que está machucado. E aquele lugar machucado pela biópsia, agora é um terreno tumoral para ela desenvolver. Aí está afirmando que uma biópsia pode levar um câncer. Pode levar um câncer, sim, senhor. Estou dizendo isso. Isso está publicado. Não sou eu que estou falando. Chama oncotaxia inflamatória. É só procurar na internet. Então, aí... É só procurar na internet. É só procurar na internet. É só procurar na internet. É só procurar na internet.